Música Pois é, na sexta-feira aconteceu uma série de inaugurações No Sim Comerciário Aliás, sempre tem inaugurações no Sim Comerciário Melhor para falar isso para nós, a nossa presidenta, não é, presidenta? Um abraço, boa noite, mais inaugurações A sala de pilates aqui está maravilhosa, parabéns Boa noite, eu falei que eu tinha mais uma surpresa Aquele dia que tive no último programa seu E está aí, nós estamos inaugurando hoje uma sala de pilates Que a gente está dando continuidade para a mulher Nós inauguramos o salão de beleza, a sala de estética facial, corporal E agora a gente está incluindo também o pilates Que além de ser para a beleza, ele é muito saudável O pilates é uma estrutura corporal, que ajuda na postura Ele tem uma série de... Tem pessoas que não podem fazer academia Que não tem condições, não suporta peso Então o pilates, ele ajuda nisso Mas nós temos nossa professora aqui Que vai estar falando alguma coisa sobre o pilates Que ela entende um pouco mais que eu Mas a gente vai estar ajudando bastante o comerciário nessa área do pilates Interessante, né, Rosana? Que evidentemente que o Mota vai falar conosco ainda A professora de pilates vai falar Mas os equipamentos necessários para que tenha, assim, fruto O trabalho da professora E nós estamos notando aqui que é maravilhoso Nós procuramos colocar todos os aparelhos necessários Para uma sala de pilates Porque até às vezes tem salas que tem aparelhos só de chão, bolas, né Nós não, nós colocamos o Cadillac Colocamos uma série de aparelhos que é necessário Para uma sala de pilates Nós tentamos colocar todos Além do pilates, tem a inauguração da Zumba Explica o que é Zumba Porque nós vamos mostrar aqui no Canal 10 Zumba é uma aula de dança Uma aula de aeróbica Uma aula que emagrece É como se fosse Você estivesse fazendo uma academia Uma ginástica Só que você faz dançando Você faz com alegria Então você emagrece com alegria Importante dizer, Rosana E eu acho que você se sente realizada Porque você pegou um prédio com uma dificuldade tremenda Um sindicato com uma dificuldade tremenda Reergueu financeiramente E está deixando um exemplo para as grandes cidades Olha, a gente vem lutando por isso É o que eu te falei, Ivano É um sonho, né De comerciária É um sonho que eu estou realizando Como presidente dos Sim Comerciários E está faltando espaço para mim agora Eu não tenho mais onde crescer Como é que vai fazer? Vai ocupar outro espaço lá de festa? Não, esse não, né? Não, esse não dá, Ivano Uma vez a gente cresce para cima Para o lado não dá mais Para a frente não dá mais Eu não sei para onde eu vou Mas alguma coisa a gente vai Vai conseguindo aí Uma vez eu te perguntei Como você se sentia Com essa tarefa de fazer tudo isso Então a pergunta hoje é Como você se sente agora Depois de ter realizado Tudo isso que você já fez? Olha, é assim É uma realização muito grande Porque é um sonho que eu tinha É um sonho de conquistar algo Para o comerciário Porque eu falei O que vem tem que voltar para o comerciário E eu volto em forma de benefício Em forma de estrutura sindical E isso é uma alegria para mim Eu estou muito realizada Vai ser mais uma grande noite O presidente Mota está chegando aí Veio prestigiar mais esse evento nosso Como ele sempre faz Como ele sempre fez Vamos ter algumas autoridades aí E eu estou muito feliz essa noite É evidente que o planejamento seu O trabalho seu Que a gente sabe que é grande E essa grande equipe que está com você Sem essa equipe Com certeza isso não estaria se realizando Essa semana Porque foi assim Muito corrido Eu tive no meio da semana Uma viagem para São Paulo E meus companheiros Meus colaboradores de trabalho Meus diretores Então estão sempre ali comigo E a gente tem amanhã também A gente tem um grande evento A gente tem um evento das mulheres No Clube dos Médicos Então vamos estar lá Com 300 mulheres Fazendo um grande evento também Gostaria que você Mandasse uma mensagem Para os comerciários Que eles viessem aqui Para conhecer o que já foi feito Que não é pouca coisa Eu peço assim Que eles venham realmente Conhecer a estrutura sindical Não somente o que a gente tem De benefício aqui Mas o que a gente faz por eles Aquelas nossas lutas Conhecer as nossas dificuldades Os nossos problemas E o que a gente tem aqui Porque a gente tem muito A oferecer para o comerciário E é importante que ele saiba disso Que ele tenha conhecimento De todas as nossas lutas Que a gente faz São lutas salariais São lutas diárias Que a gente tem aí Até com a nossa presidente Que hoje está tirando muito Dos nossos direitos E o nosso presidente Mota Está bem focado nisso E a gente está focado junto com ele Canal 10 Quero te cumprimentar Mais uma vez Pelo trabalho espetacular Que você faz E agradecer também A parceria Que nós temos Canal 10 com você E o Remember Está um sucesso Todo mundo fala Que bom Um abraço para você Um abraço Boni Obrigada mais uma vez Por estar cobrindo aqui O nosso evento Nosso dever Tem que fazer e mostrar As coisas boas As grandes coisas Que a cidade conquista Essa moça aqui Se tivesse que ser Presidenta Eterno Deveria ser Porque ela Levantou Esse sindicato E isso aqui Está uma maravilha Realmente Em especial Rosana Larcon Aqui No nosso canal 10 Nós falamos anteriormente Com a nossa presidenta Falando a respeito Do pilates Que está sendo Implantado de vez Com tudo que é preciso Para que se tenha Como eu disse com a Rosana O retorno Para o paciente Que simplesmente É o sim comercial E a sim comercial E a Tamires Vai falar conosco Ela que é a profissional Da área O que traz de benefício Diz aqui para o telespectador E para o internauta Do canal 10 Fazer o pilates Gostaria que você falasse Você que é profissional Um abraço Boa noite Boa noite O pilates Nós trabalhamos O corpo todo Globalmente Ele fortalece Os músculos Que estão fracos Ele alonga Os músculos Encurtados E ele Traz mobilidade As articulações Trazendo um corpo Com uma postura melhor Uma força melhor Uma mobilidade Excelente Para problemas De coluna Fraqueza muscular Postura incorreta Nós temos Um trabalho Muito interessante Nessa parte Convidar todos Para que venham Conhecer o nosso espaço Agradecer a Rosana Pela oportunidade Por esse trabalho Incrível Que ela está Desenvolvendo No sindicato Nossa sala Ficou linda Hoje nós estamos Inaugurando Com muito prazer E o pilates No Brasil Ele tem Ele tem base Em Joseph Pilates Que foi criador Do pilates E nós estamos Trabalhando muito bem O pilates Então nós vamos Fazer o seguinte Nós vamos aproveitar A oportunidade Você vai nos ajudar Nós vamos mostrar Fica um pouquinho Mais pra cá Você vai falando Este aparelho aqui Qual a finalidade Todos os aparelhos Do pilates Nós trabalhamos No corpo Assim como A dificuldade Maior em uns Do que em outros Um nós trabalhamos Mais força O outro Nós trabalhamos Mais equilíbrio Mas todos em si Com a mesma finalidade Só posturas diferentes Pois agora Nós vamos mostrar Aquelas bolas lá E aquele aparelho ali Eu gostaria que você falasse Aquelas bolas lá São utilizáveis Pra que E este aparelho Este aparelho É o reformer Assim como O cadillac Que é esse aqui atrás O reformer Nós temos aqui O cavalo também Nós vamos mostrar Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho As bolas São também Pra alongamento Pra criar uma instabilidade No paciente Pra que ele tenha Uma reestruturação Pra que ele tenha Mais força O desequilíbrio Faz com que o nosso corpo Se reajuste mais Então as bolas São pra isso E aqui no Tatame Ou no tapete Nós usamos Aquelas bolas De peso Pra estar Fazendo o mesmo Fortalecimento Então as bolas Nós podemos usar Tanto no chão Como no aparelho E assim nós vamos Trabalhando o corpo Globalmente Trabalhando Fortalecimento Alongamento Mobilização Das articulações Desenvolvendo Uma aula Bem legal E esse equipamento Que o Léo Vai mostrar Agora logo em seguida Aqui Em madeira Com um revestimento Esse aqui Nós conhecemos Ele como Cavalo Ele é um aparelho Que nós usamos Bastante Pra alongamento Né É um Nós mais usamos Pra alongamento E os outros São bolas De tipos Diferente Né É Com formas ovais Pra causar Uma reorganização Da estrutura Durante o exercício Então menina Explica então Pra o telespectador E o internauta Aqui do canal 10 Essa aqui é parecida Com uma cadeira Isso Essa aqui é a cadeira Ela é usada Mais pra equilíbrio E fortalecimento O paciente Pode ficar Em pé Apoiar uma perna Fazer elevação É Como se fosse um degrau Mesmo Sobe Desce É muito interessante Pra membro inferior Pras pernas Agora vamos falar De uma novidade Que eu vejo aqui Né Uma esteira Inclusive Isso Qual a utilidade Da esteira No pilates Nós vamos usar Essa esteira Durante a avaliação Do paciente Quando ele começa O pilates Conosco Nós fazemos Uma avaliação dele Nós vamos ver Frequência cardíaca Resistência Força Vamos também Estar avaliando O peso A altura Pra gente ter Um Uma avaliação dele Do antes E o depois Do pilates O que melhorou Na vida dele Que isso é Muito importante Essa avaliação Que a gente faz Pois é Pois é Esse aqui É uma maneira De reabilitar Aquele sim Comerciário O homem A mulher Que trabalha Em pé Né Pode ter problema Você é profissional Pode explicar melhor Pra nós Aquele que trabalha Sentado Também Muito tempo Parabéns Espero que você Faça um grande trabalho Aqui Obrigada Nós estamos aqui Pra dar o nosso melhor Pra todos os comerciários Como eu já disse Venham conhecer Venham fazer pilates Com a gente É uma modalidade Que está No auge Né É muito falado E talvez Pouco praticado Então por isso Que juntamente Com a Rosana Nós estamos trazendo Essa novidade Pros comerciários Vai ser muito bom Conto com vocês Aliás Aliás Uma última perguntinha Quem Pratica Zumba Acaba passando Por aqui um dia Também Ou não é preciso É muito legal Porque a Zumba Tem uma queima De caloria Mais rápida No pilates Você vai ter Um fortalecimento Aquelas mulheres Que tem aquelas Facidez indesejada Por exemplo Que nós conseguimos Fortalecer Não remodelar Mas a gente Dá aquela melhorada Em todo aspecto Pois é Em tom de brincadeira Dá uma recalchutada Boa né Com certeza Grande abraço Obrigada Muito obrigado Muito obrigado Também Eu apresento Só mais uma palavrinha É da coisa que Realmente está bonita No pedaço aqui Gostamos demais Eu acho que o telespectador E o internauta Também admirou Por isso é que eu insisto Que o pessoal Do que é ligado Que não é Sinicalizado Deve ser Sinicalizar Mas vem aqui Para conhecer Tudo isso Que você fez aqui Infelizmente Tem gente Que ainda não sabe O que tem aqui Passa na porta E entra aqui Às vezes E fala assim Nossa Eu não imaginava Que tinha tudo isso E olha que a gente Solta informativo Tem jornais Tem o canal 10 E a gente fala Mas ainda tem muita gente Que não conhece Infelizmente Eu peço que venham Entre as portas Estão abertas E se informem Veja o que tem aqui dentro Que a gente tem muita coisa Para eles Fazer uma pergunta Mas com muito respeito A senhora não está precisando Muito não Em cima daquilo que a moça falou Mas a senhora vai passar Por aqui também? Com certeza A senhora não está precisando De carregar o chuteiro não Precisa Precisa Sempre precisa Isso aqui é muito bom Saúde em primeiro lugar Saúde em primeiro lugar E o Pilates Ele é excelente Eu não tenho tempo de academia Eu já falei para ela Não tenho nenhum horário específico Meu horário Você sabe como é Bem corrido Então eu falei A minha aula vai ter que ser assim Um dia de manhã Um dia à noite Um dia à tarde Mas a hora que eu tiver um tempo Eu corro para cá Obrigado, Presidenta Está aí Você que é comerciário Você que é comerciária E é principalmente A mulher para isso aqui Não deixa de vir conhecer não Vem aqui Você só tem a ganhar Você não tem nada a perder Especial para o nosso canal 10 Aqui direto Do prédio da inauguração Da sala de Pilates Dos cinco comerciários Pois é Nós mostramos o Pilates Lá agora há pouco As pessoas que não conheciam o Pilates Sabe como funciona Agora nós vamos falar de fisioterapia Porque a Tatiana Dinato Está aqui Ela que é fisioterapeuta Aqui do nosso cinco comerciários E primeiro eu quero agradecer Você fala conosco Aqui do canal 10 Um abraço Boa noite Eu que agradeço Boa noite Pois é Então a Tatiana vai dizer para nós Aqui tem uma série de equipamentos E me parece que você cuida mais Da parte facial O seu trabalho Massagens Assim mais relaxantes Gostaria que você começasse falando Tatiana A respeito daquele equipamento Que está lá Qual a utilidade dele Um abraço Boa noite Boa noite Aquele equipamento Ele faz o peeling Peeling de cristal Então ele tem as ponteiras No momento as ponteiras Estão guardadinhas do outro lado Então ele tem três ponteiras E a gente faz uma esfoliação Mais profunda Da face Retirando as células mortas E dando uma leve clareada Esfoliação É essa retirada que faz Isso Retirada das células mortas Muito bom Vamos pular aquele do meio Porque aquele ali É bem especial Para a gente falar Diz desse outro aqui Que o Leozinho está mostrando Aqui agora Qual é a função dele Qual a utilidade desse equipamento Esse aparelho aqui de baixo Ele é um combinado De sete correntes As correntes Que eu mais uso nele É a corrente russa Que faz o fortalecimento Ele também tem o TENS Que é usado muito Na fisioterapia Que é uma corrente Para aliviar a dor Então eu faço Uma massagem Coloco um infra E depois termino com ele Bom Da maneira que você está falando Me parece que Antes de falar Daquele equipamento Me parece que É mais A clientela maior São mulheres São, são mulheres A clientela maior São mulheres A maioria dos homens Que vem Que são poucos Procuram mais É massagem A Tatiana também Assim parece que Meio tensa Então para relaxar Para relaxar Homens vêm aqui também Para dar uma garibada Para dar uma ajeitada Como é que é? Raramente Raramente Por que será, Tatiana? Acho que é uma vergonha Acho que eles têm Sem vergonha Acho que ainda A estética facial E corporal Ainda Não é tão aceita Pelos homens Agora vamos falar Daquele equipamento Ali do meio Porque a presidenta Me falou Que ele custa Uma nota preta É, ele custou carinho Esse aparelho Esse aparelho Ele faz terapia Combinada E individual Ele trata gordura Localizada Celulite Flacidez Pré e pós Operatório Hematoma Dor E drenagem Você pode estar Tanto utilizando ele Individualmente Como eu falei Ou tratando De uma gordura Localizada Com flacidez De celulite Com flacidez Então você pode estar Alternando Olha, eu sou Desconhecedor da matéria Professor, aqui é você Aquele aparelho do meio Então pode ser utilizado Muito Para mulheres Que fazem cirurgias Plásticas também Não pode? Sim, sim Até aqui eu tenho Dois pós-operatório No momento Só que essas correntes Só podem ser usadas A partir de 15 Ou 20 dias Muito bom Agora, para descontrair Você fica bem relaxada Entre fazer essa Como é que chama? Esclamação? Esfoliação Esfoliação Quanto você demoraria Para fazer uma esfoliação No Leozinho? Uns 40 minutos E em mim? Quantos dias? Também 40 minutos também É o tempo do tratamento É 40 minutos Convida as moças principalmente E os homens Por que não? Que tem que vir aqui Para conhecer isso aqui Que é tão bom Qual que é, Presidenta? Fala para nós aqui Vem cá, Presidenta A senhora está me acompanhando Me ajudando a fazer entrevista Qual aparelho? Esse aqui Espera que você vai falar Mas eu quero que ela Diz o seguinte A senhora já usou ele? Já Já usei Meu filho já usou E tem muitos pacientes Que usam esse aparelho também Quanto ano tem seu filho? Meu filho tem 15 anos E 15, 16 anos É a idade da espinha Cravos, espinha É onde a É a mudança É a oportunidade É a oportunidade E esse ele faz a limpeza de pele Ela vai explicar melhor Sobre o aparelho Pois é Então é um dos homens Que nós estamos convidando Que a gente está convidando os homens Para vir aqui também É até um menino 15 anos Tem, tem A moçadinha vem Vem sim A senhora está com a pele lisa, Presidenta A senhora passou por ele também Pela escamação Como é que é mãe? Claro, eu estou cuidando também A senhora a idade vai chegando Essa é a nossa, Presidenta Querida Fala desse aparelho então aí de cima Esse aparelho é o aparelho de limpeza de pele É o vácuo Esse aparelho é o aparelho de vapor de ozônio Então eu faço uma esfoliação com creme Limpo a pele Faço uma esfoliação com creme E coloco um creme para dar uma amolecida na pele Para poder tirar os cravos e as espinhas Então eu uso ele Que ele ajuda a dar uma corta Nem precisa cortar Porque já cortou Agora uma colocação para depois você fazer na edição A mulher que sai daqui depois com esse trabalho pronto Ela vai se sentir diferente O ego dela como é que fica? Fica feliz, né? Com certeza Ela sai daqui muito satisfeita E querendo sempre, sempre marcar Tanto é que a minha agenda está lotada E eu não tenho horário Direto eu recebo ligações Delas brava comigo Porque não tem horário Parabéns a você Muito obrigado por falar com o nosso canal O ano todo Um abraço Eu que agradeço Muito obrigado Está aqui a nossa Tatiane Que dá uma ajeitada aí na mulherada Também nos homens Não precisa ficar com vergonha não Vem aqui Até vou falar com a minha presidenta Se eu posso vir um dia aqui Para poder dar uma garibada, né Leozinho? Você não precisa, né Leozinho? O Leozinho está atrás da câmera aí Especial para o nosso canal Olha, esse trabalho que nós estamos realizando aqui Um profissional muito competente Da área nossa, mídia Da nossa área de mídia Está conosco, acompanhando, fotografando E deixando também para a posteridade Senhor Roberto Suzuki Grande colaborador Dos nossos sonhadores E é um prazer revê-lo Eu que não estou fazendo mais jornal Está sendo muito bem feito Por um companheiro original Um abraço, boa noite Prazer falar conosco Boa noite, Bruno Boa noite, pessoal Que assiste o canal 10, né? Eu agradeço Essa oportunidade De estar falando um pouco Desse trabalho Que é a arte de fotografar, né? Como tem sido O seu trabalho ultimamente? Já que parei de apresentar o jornal Então nós, a gente, não se vê Vou ultimamente Envolvido com ações sociais, né? Não só com sonhadores Como a VCC A UNAT A DVF, né? Então sempre que eles precisam Eles requisitam o meu trabalho E eu estou sempre à disposição Fazendo esse trabalho de registro Para ajudar a comunidade Senhor Alberto As entidades O senhor colabora há tanto tempo O senhor ajuda de uma maneira De outra Como é que o senhor tem sentido As nossas entidades Elas estão tendo E deveriam ter Se não estão tendo Assim, um carinho muito grande Pela população O que o senhor está achando? Principalmente por aqueles Que podem colaborar Olha, como diz já Em muitas outras matérias A mídia E se Fernandópolis É solidária, né? Então eu acho que o trabalho Das instituições Digamos assim Terceiro setor É maravilhoso Eles se esforçam E lógico Estão se adequando As novas normas Agora, né? E elas estão se saindo Muito bem O senhor pode falar Desse trabalho Da nossa presidenta Aqui nos 5 comerciários Dê a sua opinião Porque ela é uma Presidenta de garra Sim É visível É notório Todo esse esforço Que eles têm se empenhado Visto pelas administrações Anteriores Então há pouco tempo Ela tem reformulado Tudo isso aqui Tem mostrado para a cidade A força desse trabalho Que ela faz Sempre é bom revê-lo Melhor ainda É poder conversar com o senhor No ar aqui no Canal 10 Um grande abraço Eu quero ser de volta Aqui com a gente Se recuperou bem, Ivano Continue Sempre firme aí com a gente Muito obrigado Muito obrigado Ficar do meu lado aqui Para encerrar Esse trabalho aqui O senhor Roberto Suzuki Que nós gostamos muito Grande amigo Um homem que pensa no próximo Pensa na sociedade E por isso trabalha Por prazer E com alegria O que é muito bom Senhor Roberto Suzuki Nosso companheiro de impressa Passando aqui pela tela Do nosso Canal 10 Pois é, nós estamos aqui Nos incomerciários E como sempre Doutor Evandro Pelarim Prestigia as coisas Da nossa cidade O senhor está aqui Prestigia mais uma vez Parabéns de encontrá-la Em mais um acontecimento Importante para a cidade Um grande abraço Boa noite Bono, eu que agradeço O convite da Rosana Para estar aqui com o pessoal Inauguração de mais espaços Para os comerciários da cidade E essas conquistas Que são importantes Boas A gente tem que estar sempre Estar presente aqui Para conferir E parabenizar a Rosana Pelo que ela vem fazendo Ela realiza um trabalho Extraordinário Não é doutor? É, uma mulher arrojada Empreendedora E que vem Trouxe esse sindicato À luz Quer dizer, a gente Sabe hoje da existência Do sindicato Muito em função Das ações da Rosana Olha, eu quero agradecer Muito especial ao senhor Nesse momento Porque eu sei que o senhor Tem compromisso E hoje Não é um dia Para nós Esperando da Apulência De alegria Evidentemente que não é Até porque Hoje acontece A despedida do senhor Da cidade É, hoje foi meu último Dia de trabalho Em Fernandópolis Como juiz de direito Ainda vou continuar Morando aqui Por alguns meses Até transferir a residência Com a família Para São José do Rio Preto Mas é Enfim, é muito difícil Para mim também Hoje foi um dia Muito difícil para mim Afinal de contas Quase dez anos E uma história Um envolvimento Muito forte Com pessoas Muito queridas E com a sociedade De uma forma geral Que é uma sociedade Que ama a justiça A sociedade Fernando Apulência Ama o certo Pois é Sem querer fazer Trocadilhos Mas pegando Como princípio É um sonho De sonhadores Que Passa Com a sua ida e ir embora Não, mas a gente O importante é que As pessoas vão Mas as ideias Sempre estão presentes Quer dizer Na verdade Nós viemos para cá E a ideia Essa concepção De justiça Próxima do povo Essa concepção De trabalhar juntos Isso aí já existia Não é nosso A gente apenas Percebeu que isso existia E quis integrar Esse ambiente Então nós vamos embora Mas esse ambiente Essa concepção Fica O senhor sabe muito bem Que nós gostamos De fazer política Fora aquele microfone Nós temos uma outra Profissão Nós estamos aposentados E eu sempre dizia E continuo dizendo Que o senhor Foi um ícone Daquilo que As pessoas de bem Gostariam que acontecesse Em todas as cidades Se o cidadão Não vai até a justiça A justiça Foi ao cidadão Com o senhor O senhor mostrou Que ser juiz De direito Nada impede Que ele conviva Com outras pessoas É Também aprendi Um pouco assim Viu Vão Não é Já não vim sabendo Não Quer dizer Aprendi aqui também Que o juiz Não perde A imparcialidade dele Não perde A independência dele Em momento algum Quando conversa Com todas as pessoas Indistintamente Nenhum juiz Vai perder A sua independência Isso aprendi aqui E carrego isso Para mim Da agora para frente Não podia finalizar Essa entrevista E não falasse E o Parmeiro Agora vai Doutor Pelarim Um abraço Olha nós somos muito grátis O senhor sempre tratou O canal 10 Com muito carinho Viu que o senhor Seja muito feliz Cresça ainda mais O senhor já cresceu Muito na profissão Que tenha a sua família Sempre ao seu redor Com muita paz e saúde E que Deus continue Te abençoando Amém Muito obrigado Obrigado doutor Evandro Pelarim Dando a sua despedida Também Aqui no canal 10 Neste dia importante Sexta-feira Dia de inaugurações Nos 5 comerciários O presidente Mota Sempre arrumando Um tempinho Né presidente Vai poder vir trazer Um abraço Para nós aqui E o canal 10 Te agradece a atenção Um abraço Boa noite Um abraço Boa noite É um prazer Estar aqui em Fernandópolis Eu acho que nós Vemos prestigiar Nossa grande companheira Rosana Que tem feito Um grande trabalho Em prol dos comerciários E ela é uma guerreira E ela nos cobra bastante Eu acho que é muito importante Esse trabalho Que ela vem realizando aqui E nós como presidente da federação Não poderíamos deixar De compartilhar Esses momentos Onde ela vem Inaugurar Mais espaços Em benefício Dos comerciários De Fernandópolis E região Presidente Vamos abordar um tema Um pouco diferente Porque Essa matéria É para encerrar O programa especial Que nós estamos fazendo Hoje aqui Sem comerciário O senhor falava A respeito Da traição Que aconteceu Da presidenta Dilma Com os trabalhadores E a falta De um representante Como o senhor Que chega a ter Quase 100 mil votos E aí não está Com a sua cadeira lá Para defender o trabalhador Como nós conseguimos Como nós vamos conseguir mudar Esse tipo de coisa Um se alerge Com 20 mil votos Outro com 100 mil votos E chega lá É verdade Eu acho que A gente está ainda Nessa expectativa Da reforma política Mas acho muito importante Nós comerciários Estamos criando Uma consciência política No nosso meio Eu acho que está sendo Muito importante Nós estamos Alcançando os degraus Que nós imaginávamos Eu acho que Primeira eleição Que eu participei E a gente saiu Vitorioso Tive votos Praticamente Em mais de 620 municípios Então realmente Isso não é fácil E uma votação expressiva Então saímos realmente Muito contentes Mais animados Nessa eleição E tenho certeza Que acabou a eleição Não fomos eleitos Devido ou não Ao coeficiente eleitoral Do PTB Mas eu acho que Aprendemos muito Nessa caminhada Eu acho que foi Uma caminhada gostosa Aprendemos bastante E agora a gente está Usando isso Criamos a corrente comerciária Que está se reunindo Constantemente Para que a gente possa Agora traçar um projeto Político para os comerciais E logicamente Que a gente vai começar A colher esses frutos Teremos eleições Em 2016 Onde teremos aí Em praticamente Em todas as cidades Representantes dos comerciários Participando das eleições Ou como vereador Ou como vice-prefeito Como prefeito Então acho que a categoria Está mostrando E está ocupando O lugar que ela já deveria Ter ocupado Há muitos anos atrás Até porque né presidente A falta de um representante Legítimo Que vai defender A categoria Isso Essa falta em Brasília É terrível É verdade Eu acho que a bancada Representante dos trabalhadores Caiu muito Nós tínhamos perto De 80 deputados Na legislatura passada Nessa Não chegamos a 50 Então a gente sofre muito Eu acho que Estamos se reunindo Praticamente toda semana Em Brasília Ou em São Paulo Com os ministros Que estão discutindo com a gente As duas medidas provisórias Editadas pela presidente Dilma Então a gente sente O quanto é difícil Você não ter um representante Lá dentro da casa Porque o governo Já começou a negociar Com os deputados E nós ainda estamos Negociando com os ministros Para chegar nos deputados Então eu acho que A gente perde um pouquinho De tempo E perde um pouquinho De espaço Por não ter Mais representantes Dentro da Câmara Federal E dentro do Senado Federal Agora presidente Tem que ser muito forte Para ter quase 100 mil votos E acaba não tendo uma cadeira Fica uma ponta De desânimo Lá com determinadas pessoas É verdade Eu acho Mas isso é a política Você vê que Deputados que foram eleitos Com menos votos Do que a gente Mas a população Não votou nele Votou naquele Que teve um milhão De votos Um milhão e quinhentos Um milhão e meio Entendeu Então realmente Não é a vontade Da população E sim o coeficiente partidário Mas eu acho Que a legislação De hoje é assim Nós sabíamos Que era assim Mas a gente torce Para que isso mude E nas próximas eleições Possa ter uma igualdade Tanto na questão De financiamento De campanha Na participação política Como também No resultado E que se elege Aqueles que forem Mais votados Pois é Não quero alongar muito Porque o senhor Tem mais compromisso Mas quero que o senhor Leve um abraço Ao Hilton Hilton José Porque o Remember Está arrebentando Em Fernandobras E na internet Conosco também É verdade É um projeto Da nossa federação A gente agradece A vocês Logicamente que O Hilton Juntamente com a nossa Apresentadora Vívia Tem feito um grande trabalho Programa belíssimo Onde inclusive Durante o programa A gente tem a oportunidade De mandar alguma mensagem Para os trabalhadores brasileiros Então também Aproveito o momento Para agradecer vocês Parabenizar vocês Pelo programa Pelo espaço que nos dão Acho que isso é muito importante Para que a gente possa mandar também A nossa mensagem Um grande abraço A todos os de Fernandobras Agradecer aquelas pessoas Que confiaram em nós Nas eleições passadas E com certeza Sempre estaremos aí trabalhando Não só para os comerciais Mas para todos os trabalhadores brasileiros E a região de Fernandobras Que é a região aqui De São José do Preto Tem um carinho especial E sempre que eu puder Estarei aqui Para trazer sempre novidades Para vocês Disso nosso abenço Grande abraço Um abração para vocês também Muito obrigado Muito obrigado Luiz Carlos Mota Olha Quer fazer uma colocação No fim aí 2016 E eleição de eleição de prefeito Se você não vai assumir uma cadeira Lá em Brasília Nesse período aí É verdade Eu acho que nós Temos essa expectativa Temos conversado muito Com o nosso partido Com o PTB Estamos direto conversando E nós temos ainda Essa expectativa De assumir essa cadeira Lá no Congresso Nacional Muito bem Então com Luiz Carlos Mota Esse grande presidente Foi um trabalho fenomenal No estado de São Paulo Nós estamos encerrando Esse programa especial Dos 5 comerciários Presidente Mota Também falando E passando Pela tela Do seu Canal 10 Bom dia a todos Nós pedimos Que temos que Aproximar-se até a Aérea da Avenida Que se namoraram Bem Opa Porque O presidente Luiz Carlos Mota Já está posto Para a gente fazer O voto Chega na vida De inauguração Então É um momento especial Para nós Aqui do 5 comerciários Temos a presença Do presidente Mota Que é difícil A gente trazer Luiz Carlos Mota Aqui para um evento De essa magnitude Então nós Nesse momento Gostaríamos De que vocês De uma forma Bastante cariose Se aproximassem Um pouco mais Que nós vamos fazer Inauguração E algumas surpresas Que vão acontecer Nessa noite Mas nesse momento Através Da atitude Do presidente Mota Nós vamos inaugurar Definitivamente A academia Aqui do 5 comerciários Um aplauso de vocês Para esse momento Caralhoso O que vem 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto